Olá a todos! Sejam bem-vindos à Escola Ciência Viva Gaia no Mundo da Ciência. Hoje vamos falar sobre fluidos não-neutonianos. Preparados? Vamos lá! Para esta experiência vais precisar de água, corante alimentar, amido de milho, um recipiente alto e uma colher. O primeiro passo é colocar 150 gramas de amido de milho no recipiente. A seguir, colocar um pouco de água no copo e misturar 4 gotas de corante. Finalmente, acrescentar, aos poucos, a nossa água corada ao recipiente, que contém o amido de milho. Este passo deve ser efetuado calmamente, ao mesmo tempo que vamos mexendo a mistura. E até a próxima! E agora, uma pergunta para ti. Sabes o que são fluidos não-neutonianos? Os fluidos não-neutonianos são líquidos especiais. E por que será? São líquidos chamados especiais porque têm uma viscosidade que se altera conforme o tempo ou a quantidade de pressão exercida sobre eles. Se reparares, não fazendo pressão sobre a nossa massa, ela começa a escorrer por entre os dedos. Mas, se pelo contrário fizeres pressão durante algum tempo, ela tornar-se-á sólida. Então, podemos dizer que, quando apertamos a mistura na nossa mão, esta fica com um aspecto sólido. Mas, quando deixamos de exercer pressão, a mistura comporta-se como um líquido e começa a escorrer. Tal como a areia movediça. Esperemos que tenhas gostado desta nossa experiência. Até à próxima!